Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 540 dividido por 2? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 540 é o dividendo, o valor que vai ser dividido em partes iguais, e 2 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em duas partes iguais. Essa divisão é simples o suficiente para que a gente possa tentar utilizar o cálculo mental. Observe como eu vou fazer com o cálculo mental. Na verdade, eu vou escrever aqui, mas tudo o que eu vou escrever, você poderia muito bem fazer com o cálculo mental se você tiver a experiência necessária. A gente pode pensar no número 540 como sendo o mesmo que 500 mais 40. É muito fácil quebrar o número 540 como sendo 500 mais 40. Como a gente quer dividir por 2, a gente pode pegar cada uma dessas parcelas e dividir por 2. Veja que dividir 500 por 2, dividir 40 por 2 é muito fácil. A metade de 500 é 250, e a metade de 40 é 20. Então, somando 250 mais 20, a gente encontra 270. Agora, veja só. Eu estou dizendo para você que 540 dividido por 2 é igual a 270. E tudo isso que eu fiz aqui, você poderia fazer com o cálculo mental. Mas, se você preferir, você pode também utilizar o algoritmo. Vamos lá. Eu vou escrever aqui rapidamente os resultados correspondentes à tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 2. 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 2 é 10. 6 vezes 2 é 12. 7 vezes 2 é 14. 8 vezes 2 é 16. 9 vezes 2 é 18. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 5 é maior do que 2, já podemos começar com tranquilidade. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 5 sem passar? Veja que 3 vezes 2 é 6 que passa. Então, o número procurado é o 2. Eu escrevo bem aqui. 2 vezes 2 é 4. Eu escrevo aqui e realizo uma subtração. Observe que 5 menos 4 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 4 bem aqui. Fazendo isso, forma-se aqui o número 14 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 14 sem passar? Veja que 8 vezes 2 é 16 que passa. 7 vezes 2 é igual a 14. Pode dar igual, só não pode passar. Então, eu escrevo 7 no quociente. 7 vezes 2 é igual a 14. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. De fato, 14 menos 14 é igual a 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 0 bem aqui. Ficamos aqui com 0, 0. Vamos nos concentrar apenas neste 0 aqui. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 2 dá pertinho de 0 sem passar? Veja que 1 vezes 2 é 2, que já passa de 0. O número procurado é o próprio 0. Então, eu escrevo 0 no quociente. 0 vezes 2 é 0. Escrevo aqui e realizo uma subtração muito boba. Professor, essa subtração realmente é fácil, porque 0 menos 0 é 0 ainda. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar e como não sobrou nada aqui, a gente pode encerrar. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 540 por 2 é 270. Podemos dizer que 540 é divisível por 2, porque nessa divisão com números inteiros, o quociente exato é um número inteiro e o resto é 0. Eu já sabia que 540 seria divisível por 2, porque todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Veja que o 540 termina em 0. Então, a gente já sabia que ele seria divisível por 2. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar 2 vezes 270 e você vai observar que o resultado é mesmo 540. Quando o resto é 0, para verificar que a divisão foi realizada corretamente, basta multiplicar o divisor e o quociente. Você já deve encontrar o valor do dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!